Porque o conceito que eu tenho de oferta é quando ela supra uma necessidade. Portanto, entregar esses prêmios a pessoas que a gente deu conta do que precisavam foi muito agradável. Participar do Passatempo Bela Vida não foi fácil porque antes de tomar a decisão de participar eu já estava a acompanhar os outros que já haviam feito as suas participações e eu estava com medo. Estava na dúvida, será que eu vou conseguir? Mas eu decidi arriscar. O Bela Vida criou este passatempo para ver até que ponto as pessoas conseguem reciclar o material já utilizado. Dali é onde nós pegamos, associamos a ideia de família, a ideia de estar junto, brincar e divertir-se com a lata Bela Vida e chegar num passatempo ambientalmente responsável. E por isso nós pensamos nesse desafio em que uma família poderia se juntar e de repente transformar a lata Bela Vida em alguma coisa espetacular, alguma coisa que pudesse ser útil. Sim, acredito que podemos salvar o mundo reutilizando o lixo porque uma vez a lata, no caso, falando daquilo que fizemos, nós cortamos a lata, colocamos alguns fios para pendurar e hoje ela serve para colocar massa, azeite e outros produtos. Sim, sim, acredito que nós podemos salvar o mundo reutilizando o lixo porque esse mundo já está cheio de lixo, né? Reutilizar o lixo, reciclar é a melhor forma de ajudar a salvar o mundo. Eu fui vendo as imagens ilustrativas que tinha lá na página da Angualizar, então eu vi que tinha um vaso assim meio inclinado e eu decidi mesmo fazer o vaso. Ai, eu amei, gostei muito mesmo. Estou mesmo muito agradecida. Eu confio na página da Angualizar, sim. Eu recomendo o pessoal a seguir a página da Angualizar. Eu recomendo o pessoal a fazer parte dos passatempos e tudo mais. Cada vez mais urge a necessidade de cuidarmos bem do nosso planeta Portanto, esse tipo de passatempo tem um lado social muito grande Que é ajudar as pessoas a se consciencializarem da necessidade que nós temos de proteger o nosso planeta Portanto, a reciclagem faz parte dessa preservação da natureza